Saúl, calma, 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 respira, calma, bem, queima tudo só, demanda, não demanda, não se deve demandar, se a água for embora, a areia fica no lugar, anjo da guarda, bom protetor, bom companheiro, cai com esse filho o tempo inteiro. Vem Henrique, vamos passar com o toco, para você saber a experiência, material, beleza, pode conferir, deixa eu aplicar o rapé, eu conferei no jornal para aplicar rapé, em mim você vai confiar, não, vai sim, não, tá com medo Henrique, é lógico, eu confio no jornal, é rapé Henrique, é não, rapé não, Bem leve Ô, Zona, eu não fiz nem para o meu canal, tá ligada comあとleada, ai ó, tá para você, tá, deixa o like, ó, não, eu tô fazendo pelo Zona aqui, agora, aqui, não fiz em para mim É, cara, claro Ah, ô, ô, avata, olha claro que você praticou, cara Está pouco, confio não. Não, não confio não. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Calma, calma. Calma, respira. Bem? Está queimando tudo só. Para queimar o negativo. Queimar meu corpo todo então. Todo negativo, todo pensamento ruim. Toda depressão, toda ansiedade. Eu jogo para dentro desse tipo. Todo negativo do seu coração. Toda inveja lançada pelas suas costas. Todo lugar onde você colocou a mão. Que seja negativo. Todo lugar onde você colocou seus pés. Todo negativo, eu jogo para dentro desse outro. Aqui eu quero. Xochui. 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 Peço uma força de voz. Caboca arranca a touca. Arrancai o touco da vida desse homem. Eu peço a força da jurema. Arrancai o negativo da vida desse homem. Peço a força das almas. Todos os pretos velhos. Trai negativo. De boa, pô. Só queimou, chão. Que a força do povo da Mato, que a força de todos os caboclos, que a força de todos os caboclos. São Pedro, São Paulo, João Batista, fogai esse homem três vezes com Cristo. Demanda com demanda, não se deve demandar. Se a água for embora, a areia fica no lugar. Anjo da guarda, bom protetor, bom companheiro, ficai com esse filho o tempo inteiro. Livrai ele de balas perdidas e achadas, de armas cortantes, de ferro frio, das batidas de carro de ser batido e da investida de seu inimigo. Eu não quero ver seu corpo morto nem seu sangue derramado. Eu peço que a força do anjo da guarda possa trazer a proteção contra todo o mal, contra todo o negativo. Meu anjo da guarda, eu queria saber Meu anjo da guarda, eu queria saber O dia e a hora que eu hei de morrer O dia e a hora que eu hei de morrer Eu hei de morrer, mas quando Deus quiser Eu hei de morrer, mas quando Deus quiser A minha é o meu levo aos pés do Deus querido A minha é o meu levo aos pés do Deus querido Abraçai, menino Deus, nessa hora de alegria Abraçai, menino Deus, nessa hora de alegria Venha confortar seus médios, nossa senhora da guia Venha confortar seus médios, nossa senhora da guia Eu peço que a força do anjo da guarda e todos os mentores espirituais Que todos os caboclos, todos os orixás da Umbanda Possam abençoar os seus caminhos, abençoar a sua cabeça, seu coração Te livrando de todo o mal, de toda a demanda, de todo o olho grande, de toda a inveja De todo o negativo, de todo o pensamento contrário Salve a força do povo da mata Salve Gente, não pode correr Pausa rápida nesse vídeo Trabalho como esse É pra mulher que não te deseja, voltar a te desejar Acabei de amarrar uma mulher Nos pés desse homem Deu um pé nele, não ama ele, não quer mais ele Agora vai ver se não vai amar Vamos voltar para o vídeo Se você precisar da minha junta É que contasse tudo Que agora Quero você sofrer, amor Sofrer nos pés desse homem Tá entregue Boa noite, milhares de sete Tanto para as criancinhas, estamos no meio dela Tenho certeza que as criancinhas vão trazer boas coisas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu quero ver criança na cabeça de vocês Um, dois, três Eu quero ver criança na cabeça de vocês Um, dois, três Eu quero ver criança na cabeça de vocês Um, dois brinth, quatro, cinco, seis Eu quero bem na cabeça de você Eu quero assim, eu quero lá Eu quero tempo pra passar na sua cara Eu quero você, eu quero lá Eu quero tempo pra passar na sua cara Eu quero assim, eu quero lá Eu quero tempo pra passar na sua cara Eu quero a luz e eu quero a bola Eu quero o meu amor passar na sua cara Eu quero a luz e eu quero a bola Eu quero o meu amor passar na sua cara O que foi? Aqui eu peço que a voz toda do meu assiste Carregue todo o mal Todas as coisas Sabe o papo onde aguarda E aí, o que você achou Henrique? Como você está se sentindo? Feliz, eu acho Obrigada, agora eu consigo enxergar Você está meio tonto Calma, chega devagar Como é que você está se sentindo? Explica, como é que foi para você? Uma limpeza? Não tenho o que falar não O que você achou? Foi legal, eu gostei Por que isso? Por que é malado? Por que? Não, eu estou parando, pô Ele está rindo, então você está rindo Estou rindo, não, pô Que engraçado Olha aqui, então você gostou? Gostei, gostei Tá bom Achei que o rapo ia ser pior Tá vendo? Fui boazinha com você Muito boazinha Certou? Então para te rir Está feliz, isso que importa E aqui, o que você achou do ritual de cura? Você que acompanhou, viu os bastidores Participou? Relaxou Ah, não consigo nem falar O choco me ajuda aqui Você quer coerência também? Vem cá Aí, conta para mim A importância do ritual de cura Porque eu não consigo No estado que eu estou Entendeu? Contar ou falar alguma coisa No momento que eu estou Então, o ritual de cura O nome já diz É cura Nós estamos aqui Para ser instrumentos De Deus Para as pessoas Então, nós estamos aqui Para curar Pessoas com doença espiritual Às vezes com doença carnal também Então, o ritual de cura Geralmente a gente faz isso Ele está sendo um instrumento Viu? Tudo que eu fiquei Como ele é influenciou a mim Tudo que eu olho e falo Eu considero, entendeu? Ah, mas o que você achou? Sua experiência Igual o que ele falou Não Eu não consigo falar, cara Eu estou muito feliz Só isso Pronto, é isso Então, obrigada por ter participado Do ritual de cura, viu? Posso rodar para o meu cara ali? Pode Eu estou alegre Você pode fazer o que você quiser Eu vou estragar a sua vibe